Olá, pessoas aqui é Eliane do canal Não é Fofoca é Notícia e hoje apresentaremos os integrantes do BBB 23, mas antes deixe seu like, curta e compartilhe. Conheçam agora os participantes do BBB 23. Aline Virley tem 41 anos, nasceu na cidade de São Paulo e foi criada em Cachoeira Paulista, no mesmo estado. Hoje mora no Rio de Janeiro, é casada e tem um filho. Em 2002, depois de vencer um reality musical, tornou-se uma das integrantes da banda Rouge. A atriz Bruna Grifal tem 23 anos e é natural do Rio de Janeiro. De família grega, convive com o idioma dentro de casa, já que todos falam grego, menos ela. Só que Ebru Pratos se diverte. O paulistano Bruno Carneiro Nunes, conhecido como Fred, tem 33 anos, é jornalista, apresentador e influenciador digital. Após terminar com a empresária e ex-BBB Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, ele está solteiro. Domitila Barros tem 38 anos e nasceu na comunidade do Morro da Conceição de Recife, em Pernambuco. É modelo, atriz, empreendedora e foi eleita Miss Alemanha, em 2022. Defende pautas como sustentabilidade, trabalho digno para mulheres da periferia e a arte como forma de mudança de vida. Antônio Carlos Jr., mais conhecido como cara de sapato, é um lutador de artes marciais mistas da categoria meio pesado, que atualmente compete na PFL, Professional Fighters League, após uma passagem de 8 anos pelo UFC, Ultimate Fighting Championship. O médico Fred Nicasio tem 35 anos e nasceu em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. É formado também em fisioterapia e tinha quase 350 mil seguidores ao ser anunciado no reality. A jogadora de vôlei que Alves tem 23 anos e é de Bauru, em São Paulo. É líbero do Clube Osasco São Cristóvão Saúde e também trabalha como influenciadora digital, tendo mais de 7 milhões de seguidores. Cássia Marvila, nome real da cantora, começou a carreira cantando na igreja e já participou do programa The Voice Brasil, em 2016. Também já integrou um coral dedicado a Soul Music, chamado Coral Vib. Nascido em São Paulo, SP, o ator de 23 anos esteve recentemente no remake da novela Pantanal na qual interpretou Renato, um dos filhos de Tenório, Murilo Benício, com Zuleika, Aline Borges. Cantor e compositor, MC Guimet tem 30 anos e é casado. Nascido e criado em Osasco, em São Paulo, conta que veio de família humilde e que os pais sempre fizeram de tudo para que ele e seus irmãos não passassem necessidade. Paula tem 28 anos e é natural de Jacundá, no Pará. Biomédica, ela trabalha em um laboratório de análises clínicas de sua cidade. Gabriel tem 24 anos e é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Cresceu com pais separados, mas que sempre tiveram uma boa relação. Fez faculdade de administração em São Paulo, mas com o tempo percebeu que o mundo terno e gravata, não era para ele. Na pandemia, passou um período no interior e resolveu virar a chave. Mudou-se para Florianópolis, começou a investir na carreira de modelo e hoje, além da profissão, administra alguns imóveis da família para complementar a renda. Natural de Salvador, na Bahia, o enfermeiro César tem 34 anos e está solteiro. Atualmente mora em Brasília, onde trabalha na UTI Neonatal e na emergência de dois hospitais. Conta que o pai esperava que ele seguisse seus passos na engenharia, mas que a enfermagem foi a sua primeira escolha. Depois de formado na faculdade, deixou seu estado apenas com uma mochila nas costas e se mudou para Brasília com o objetivo de melhorar sua realidade financeira. Fazendeiro e empresário Gustavo, de 27 anos, nasceu e cresceu em Sinop, no Mato Grosso, e hoje mora em Primavera do Leste, no mesmo estado. Começou a trabalhar muito cedo. Ainda na adolescência, quando decidiu ir morar com o irmão em Primavera do Leste, em uma tentativa de mudar de vida, precisou fazer de tudo um pouco. Larissa tem 24 anos e é professora de Educação Física. Nasceu em Sombrio, em Santa Catarina, e mudou-se para Criciúma, quando adulta, porque tinha o sonho de morar em uma cidade maior. Cresceu com a mãe e as quatro irmãs, e conta que sempre foi uma criança extrovertida, mas que precisou começar a trabalhar muito cedo para ajudar nas despesas da casa. Ricardo tem 30 anos e é biomédico. Natural de Aracaju, Sergipe, hoje mora na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, onde trabalha atendendo moradores de periferia com exames de emergência. Natural de Osasco. Saraline tem 25 anos e cresceu em um lar cristão de pais missionários que visitavam unidades de detenção de menores infratores cantando rap e dando uma nova visão de mundo para os jovens. A maquiadora e influenciadora Marília tem 32 anos, é natural de Natal, no Rio Grande do Norte, mas mora em Osasco, São Paulo. Ela vem de uma família humilde e, por isso, sua vida sempre foi bastante difícil financeiramente. Christian, de 32 anos, é empresário de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Na infância, foi modelo e chegou a morar em São Paulo com os pais para investir na carreira, mas a profissão não foi adiante. Bruno nasceu em São José da Laje, cidade de Alagoas que fica na divisa com Pernambuco. Tem 32 anos e é atendente de farmácia. Conta que em sua região é conhecido como Princesa das Fronteiras, e que é muito querido pelos clientes que atende no trabalho. Tina tem 29 anos e é analista de marketing e modelo. Nascida em Angola, mora há 9 anos na capital de São Paulo. Veio para o Brasil para estudar e por aqui se graduou em jornalismo e fez pós-graduação em marketing. Amanda tem 31 anos, é médica, nasceu em Astorga, PR, e mora em Campo Largo, PR. Conta que sempre ouviu que quem não tem dinheiro não consegue alcançar seus objetivos, e usou isso como estímulo para se formar e provar a todos o contrário. Agora que você já conhece os jogadores, deixe nos comentários para quem você está torcendo.